Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José, uma sexta-feira, onde a gente sempre faz uma resenha da semana de acontecimentos principais e também da live que o presidente da República faz às quintas-feiras, que passa despercebida por muitas pessoas, mas nós aqui estamos o tempo todo olhando e analisando, até emprestando também um olhar jurídico, porque muita gente não observa que o presidente, quando ele diz alguma coisa, quando ele fala alguma coisa, investido da condição de presidente da República, que se contraria à lei que ele tem que respeitar, a Constituição, ele comete crime. E ele comete crime sempre nas suas lives. E ontem ele cometeu mais um crime que a gente vai analisar aqui. Se você está chegando agora, eu vou te convidar a se inscrever, a conhecer mais os nossos vídeos, compartilhar com seus amigos e dar o joinha. Quero agradecer também muitas mensagens que vocês têm mandado aqui na parte de comentários. Eu leio o máximo que eu posso, gente. No outro dia eu não consigo ler os vídeos anteriores, os comentários dos vídeos anteriores. Mas eu passo um tempão ali me conectando com vocês e continuem a mandar os comentários. Mas vamos às lives aqui. Eu não vou colocar nenhuma fala do presidente. Só vou resumir para vocês que ele falou da cloroquina, defendeu a cloroquina, falou da vida dele quando era criança, que tomava raspadinha de groselha, enfim, uma série de situações inúteis, assuntos que não têm relevância para a população de uma maneira geral. Aí ele entra na fase do crime. Quando ele defende a cloroquina de novo, defende na forma descarada, e aí ele entra para avaliar a importância das vacinas aqui no nosso país. E aí ele, contrariamente aos argumentos que ele sempre usa para defender a cloroquina, ele disse que não dá para defender a vacina no Brasil porque não tem comprovação científica que ela seja útil. Somente em alguns países que isso poderia ser verificado aqui no Brasil ainda não tem. Então não dá para obrigar as pessoas a serem vacinadas. Ou o presidente se expressa muito mal, ou ele simplesmente é uma pessoa que tem um tipo de retardo cognitivo muito sério, ocupando a presidência da república. Porque um homem que diz que não é obrigatório vacinar uma criança, por exemplo, quando o Estatuto da Criança do Adolescente, que é uma lei federal, e que é uma lei que está conectada com a legislação do mundo inteiro, que determina que os pais cuidem da saúde dos seus filhos, quando ele se joga contra esse tipo de dispositivo, ele está cometendo um crime de responsabilidade previsto na legislação brasileira. Ele está cometendo um crime ao jogar na lata do lixo um dispositivo que foi montado pelo povo brasileiro através do poder legislativo. Gente, esse negócio da vacinação é tão importante que quase todas as nações do mundo tem esse tipo de recomendação, tem leis que colocam os seus cidadãos com essa obrigação em relação às suas crianças. Você não consegue entrar em muitos países do mundo se você não tiver um atestado de vacinação. E vai o presidente da república e usa um argumento absolutamente pífio para criticar o uso da vacina, criando uma grande confusão num país como o nosso, um país com tanta má informação, tanta baixa escolaridade. Então, o presidente comete crime e aí eu remeto para você uma questão. O presidente da república está nessa função, mas fazendo o que pelo Brasil? Qual o projeto desse presidente para o Brasil? Ele pode explicitar, ele pode dizer, olha, eu quero isso porque isso, isso, nós pensamos isso, nós temos esse pensamento em relação à educação, educação daqui a 5, 10, 15 anos, vamos salvar as nossas crianças, a saúde, o saneamento básico, a habitação, meio ambiente, ciência, tecnologia, infraestrutura. O que pensam essas pessoas que estão no poder? A gente sabe que a maior parte não pensa absolutamente nada. Eles estão transitoriamente sugando uma veia do povo brasileiro que eles conseguem conectar, né? Enquanto eles estiverem nesse cargo, ou nesses cargos. O que explica um general aceitar um cargo de ministro da saúde e apinhar o Ministério da Saúde numa pandemia com uma série de militares? Se não, um benefício pessoal, porque serviços à nação, isso aí não pode ser mostrado, né? Isso aí não pode ser materializado. Então a gente tem uma série de esquemas que eclodiram com essa onda ao poder e elas estão se prestando ao grande esquema na área econômica, como eu sempre coloco para vocês, né? Enquanto nós estamos aqui nos digladiando com essa gente que reuniu o pior das religiões, o pior da medicina, o pior das universidades, o pior das forças de segurança, o pior dos piores. Quando a gente tinha essa gente toda que está se enfastelando com os cargos no poder, com os pequenos benefícios, com as pequenas mesquinharias do varejão, enquanto no topo da pirâmide eles continuam sugando sim, aí a jugular, aí o sangue vai com força. São os grandes vampiros híbridos, como uma espécie de vampiro com gafanhoto, né? É um vampiroto, uma coisa assim, né? Ou gafampiro, uma coisa assim. É essa gente que está no poder. É isso que eles estão fazendo com a nossa nação. E aí a gente tem que ter cada vez mais clareza de que está acontecendo. E se conversar com os bolsonaristas que a gente conhece, com os amigos que a gente tem, que são de direito, para perguntar para eles, vocês acham que essa gente tem algum tipo de projeto? Juntando negacionistas, as pessoas mais medíocres da política, as pessoas condenadas da política que ascenderam ao poder, para onde o Brasil está indo com essa gente? O que pensam, cada momento que eles tentam destruir uma coisa, desmantelar o Estado, enxugar o Estado, isso é coisa da cabeça deles? Quando eles pensam em reconstruir ou reescrever o passado, a gente se depara com um dos filhos do presidente da república, né? Que eu já comentei com vocês, com um projeto desse absurdo de se criminalizar o comunismo, que ele não sabe definir, não existe quem defina o que é comunismo, quem são os comunistas, para poder retirar, como ele quer no projeto dele, nome de logradouros, ruas, avenidas, praças, de poetas, escritores, pensadores, intelectuais, ícones históricos do nosso país, o que pensam essas criaturas? E aí você vai vendo a inspiração, como eles conseguem juntar as piores criaturas do nosso país, e inclusive as piores criaturas do país, que estão fora do país, como o guru dessa gente. Para justificar esse projeto do Eduardo Bananinha, aliás, me ocorreu até essa história, né? Essa família tão destrutiva, eles só pensam em coisas que levam a danos, como armar pessoas, desmantelar o Estado, defender remédios que não funcionam, virar as costas pro povo brasileiro, perseguir as pessoas que eles não concordam, que a gente poderia dar o nome pra família de os bananas assassinas, né? Parafraseando os mamonas assassinas sem querer fazer nenhuma correlação positiva, porque aí os familiares dos mamonas devem ficar muito entristecidos só desse tipo de comparação que eu fiz aqui, mas foi a coisa que me ocorreu aqui, né? E o que justificou esse projeto do Eduardo Bolsonaro, vulgo Eduardo Bananinha, de proteger a menor minoria da Terra, como ele coloca no projeto dele, né? É isso aqui. Vamos pegar só um trechinho aqui. Vamos lá. Repara só nesse trecho aqui que eu coloquei na justificativa, vulgo do projeto de lei. É um trecho. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota é do Olavo de Carvalho. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Parece que o livro não surtiu efeito com o deputado, né? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Eu tenho certeza que ele não aprendeu o mínimo. Portanto, as conclusões ficam com vocês. Porque alguém que faz um projeto que vai atingir nome, por exemplo, de Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Cândido Portinari, Oscar Niemeyer, João Saldanha, enfim, de pessoas que são consideradas por eles como comunistas, porque muitos nunca se intitularam como comunistas, né? Então, o que a gente pode dizer desse tipo de gente? Esse negócio de querer reconstruir ou desconstruir o passado nos joga muito numa ideia que a gente encontra naquele livro 1984 do George Orwell. Esse livro dele se transformou também em filme. Eu consegui achar um link. Vou disponibilizar para vocês que não leram o livro ou que não viram o filme, num dos dois, né? É um filme muito interessante, é um clássico, talvez seja uma dessas obras indispensáveis para o nosso conhecimento, as nossas reflexões, né? E o filme e o livro começam com essa frase, com esse pensamento. Quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. A ideia que se tem é a seguinte, se você consegue desmantelar o passado de uma tal forma que as mentiras que você conta no presente não possam ser desmentidas, você está conseguindo perverter a realidade. E se você conseguiu perverter aquela realidade lá atrás, colocando no presente as suas mentiras como sejam as mentiras verdadeiras, você influencia o futuro. O futuro vai ser escrito com base nas mentiras do presente, que foram montadas com a falsificação do passado. Então, essa gente só pode estar querendo fazer isso. Eles estão querendo desdizer o Brasil, eles estão querendo destruir a história do Brasil, a civilização brasileira, se é que a gente pode dizer assim. Eles querem transformar o Brasil num grande Porto Rico e destruir o Estado. Aí tem essa reforma administrativa, que eu quero comentar rapidamente com vocês, que não é uma reforma administrativa do governo Bolsonaro. Eles não têm nem noção do que estão apoiando. Os grandes meios de comunicação estão apoiando essa reforma administrativa, porque é uma pauta estrangeira, é uma pauta do Fundo Monetário Internacional. Vocês que seguem o meu portal aqui, vocês sabem disso. Eu já mostrei para vocês aqui esse relatório do Fundo Monetário Internacional, que não é muito fácil de encontrar, onde eles fazem aqui todo tipo de imposições a governos fracos, governos venais, governos antipatrióticos, governos repletos de traidores, para que essas pessoas que estão no poder obedeçam as pautas do Fundo Monetário Internacional. E a pergunta muito simples a fazer, cuja resposta a gente já sabe, é que país conseguiu alguma emancipação obedecendo todos os mandamentos do Fundo Monetário Internacional? Qual é a nação que o Fundo Monetário Internacional pode dizer que ajudou a sair do seu subdesenvolvimento? Que nação virou uma nação próspera obedecendo o Fundo Monetário Internacional? Então o Guedes, que é o grande pau mandado e invernizado desses grandes grupos transnacionais aqui no Brasil, adota essa pauta aqui dentro. O Paulo Guedes, gente, é um homem nacionalista. O que faz Paulo Guedes dentro do governo Bolsonaro? Como ele conheceu o Bolsonaro? É um homem que está simplesmente adotando todas as pautas indicadas pelo Fundo Monetário Internacional, que recomendo aqui reduzir o serviço público, os servidores públicos, diminuir a massa salarial de servidores públicos, desmantelar o Estado. Porque quanto mais desmantelado o Estado for, mais os grupos privados vão poder se abocanhar da energia elétrica, saneamento básico, água, distribuição de bens e serviços, pedágios, estradas, rodovias, os nossos gasodutos, tudo o que o Brasil tem de infraestrutura está sendo montado por essa gente para ser entregue para os grupos a qual o Paulo Guedes serve. Esse homem não é um homem patriota, não é um homem nacionalista, não é um homem preocupado com o Brasil. E aí quando a gente vê esse tipo de notícia aqui, além da reforma administrativa que segue o receituário do Fundo Monetário Internacional, a gente tem essa incoerência de estarem investindo em defesa, estarem investindo aqui em equipamento para as suas armadas brasileiras. Para que isso? Só para ter general com cinco estrelas, fardado, ganhando soldos poupudos, de uma forma absolutamente imprestável? Por que nós vamos ter uma marinha se o governo entreguista que nós temos estão entregando todas as nossas riquezas, nossa plataforma, nosso pré-sal, nossas plataformas de petróleo, nossa exploração de gás, nossas usinas hidrelétricas, nossa infraestrutura? Para que forças armadas? É só para dar emprego para esses homens velhos que ficam pensando que são crianças brincando de dar tirinho, de fazer arminha, de fazer algum tipo de ato heróico. Chegam a ser patéticas essas criaturas quando eles estão assumindo a cumplicidade num governo que está entregando a nossa pátria. E isso precisa se ter dito, precisa ser colocado para eles. Chamá-los à responsabilidade. Que tipo de gente está se prestando a ajudar esse tipo de gente que eclodiu e que está mancomunada com o andar de cima para destruir o Brasil? Então estamos no meio aqui, gente. É por isso que eu vim para cá, por isso que eu jogo essas questões, por isso que eu faço protesto, por isso que eu levanto todas essas reflexões para a gente cada vez mais ajudar outras pessoas a terem o entendimento do que está acontecendo no Brasil. Gente, eu vou ficando por aqui. Quero mandar um grande abraço de novo para vocês. Um bom final de semana. A gente sempre vai estar publicando nossos vídeos por aí. E a gente precisa ter muita atenção, porque outras nações passaram por isso que o Brasil está passando e conseguiram dar a volta por cima. Mas essas nações só fizeram isso porque tinham pessoas como você que está muito preocupada com o nosso país e está preocupada em ficar se antenando, se informando das opiniões, daquilo que a gente consegue levar para o conhecimento público. Eu fico por aqui. Um grande abraço mais uma vez. Tchau, gente. Tchau, gente.